Para quem não se lembra, o registro da marca francesa PIP foi cancelado no Brasil no final do ano passado, depois da comprovação que a empresa usava silicone industrial, impróprio para aplicação em humanos. Este médico cirurgião lembra que os sintomas ou os problemas, para quem passou pelo implante, só vão surgir ao longo dos anos. Ele pode dar dor na mama, ele poderá alterar a forma da mama, tem alguns casos envolvidos até com câncer de mama nesses pacientes. As sociedades médicas e também a Anvisa estimam que no Brasil existam aproximadamente 12.500 mulheres que têm implantes da PIP e outras 7.000 da Rofil. Mas desde 2010 até os últimos dias, a agência reguladora registrou apenas 40 queixas em médias de usuários que tiveram ruptura da marca PIP. Em todo o país, 371 unidades estão habilitadas a fazer a substituição das próteses da PIP e também da marca holandesa Rofil. Em Mato Grosso do Sul, são três locais. A Santa Cássia, Hospital do Câncer na capital e Hospital Evangelico em Dourados. Lembrando que para fazer o procedimento é preciso ter o diagnóstico médico. Ele vai, depois do exame, pedir exames, provavelmente um ultrassom, uma ressonância ou então mamografia, para avaliar se esse implante está ou não rompido. Se ele estiver rompido, aí ela vai cair na situação que hoje está sendo muito comentada na imprensa, que ela vai ter que ser trocado esse implante. Nesta semana, a Vigilância Sanitária fiscalizou 37 estabelecimentos como clínicas e consultórios em Campo Grande. Mas nenhum apresentou irregularidades até o momento. O representante do órgão lembra ainda das multas que serão aplicadas a quem estiver com problemas. Encontrando esse produto em algum desses estabelecimentos, ela vai fazer a apreensão do produto e a autuação. E a penalidade vai de R$ 100,00 entre R$ 100,00 e R$ 15.000,00. Mesmo nos locais onde não foram encontrados produtos das duas marcas citadas, a Vigilância Sanitária exigiu relatórios dos procedimentos médicos realizados. Os responsáveis têm cinco dias para apresentar os dados. O profissional não apresentando esse relatório, subentende-se que ele está omitindo alguma informação. Então a Vigilância Sanitária toma providência através de autuação. Enquanto isso, para as mulheres que pretendem ter o implante de silicone nos seios, é preciso muita atenção. Pesquisar se aquele cirurgião que ela está procurando realmente é um médico credenciado, se é um médico capacitado em realizar aquela cirurgia. Para isso, ela pode entrar ou ligar no Conselho Regional de Medicina, no caso, Seção Mato Grosso do Sul. Ela pode entrar no site da Associação Médica Brasileira. E em relação à marca que o médico vai usar, ela também pode procurar hoje nos meios se aquela marca está ou não credenciada para ser usada no Brasil. E em relação à marca que o médico vai ser usada no Brasil.